Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for pra você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda, e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de touro seja um dos primeiros a serem publicados, já deixa aí o seu gostei, o seu comentário e compartilha o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram, arroba irradiar-se, e vamos lá ver qual é a mensagem hoje pra vocês, taurinos! Bora lá? Tá? Começando com o Baralho Cigano, mensagem para o signo de touro. Vamos lá! Eita, já pulou? Já pulou quem, gente? Já pulou o aliado? Tem gente aqui chegando? Tem gente chegando pra vocês, taurinos? O aliado, ele representa muitas vezes uma pessoa trazida pela espiritualidade. De amigos, colegas profissionais, né? Parceiros afetivos. Mas eu gosto sempre de abranger também para situações, oportunidades, né? Como estamos numa leitura geral, e ainda vem aqui embaixo, vocês estão vendo ela aqui? Ela querendo aparecer aqui? Vocês estão vendo a chave? Olha aqui, realmente uma oportunidade trazida pelos seus mentores, né? Mas tem muito essa coisa de alguém, gente. Sabe? De alguém legal, alguém especial, alguém bacana que vai entrar na sua vida aqui. Mas, novamente, estamos numa leitura geral. Vamos abranger aqui para uma oportunidade, tá? Muito especial, verdadeira, ótima e abençoada pela espiritualidade, claro. Uma nova porta que se abre. Você destravando um novo caminho, uma nova história, né? Vamos ver o que mais. O que mais para nossos amados taurinos? O que mais para touro? O que mais para touro? Salve a rainha do mar, Iemanjá. Iemanjá e Ansan, né? A rainha dos ventos e a rainha do mar. Muitos aqui, né, podem ser filhos de Ansan, podem ser filhos de Iemanjá, tá? Iemanjá vem trazendo o quê? Um mar de possibilidades. Um contexto, movimentações emocionais, né? Sua vida afetiva voltando a se movimentar aí. Você voltando a se apaixonar, se interessar por alguém, né? Ou sua vida social voltando a se movimentar também, tá? O mar, ele vem trazendo boas oportunidades, boas perspectivas. De repente, pessoas que vêm de longe. Ou você fazendo uma viagem e conhecendo boas pessoas, né? Tem esse contexto também, tá? Mas algo muito bom. Vamos ver o que mais. E de repente, chega de forma inesperada. Ou algo que se desenvolve com uma intensidade maior do que você esperava. Sabe? De repente, fui ficar com alguém, não dei nada. Sabe? Só fui ficar. E de repente, começou a rolar um sentimento. Começou a rolar algo mais especial. Ou uma amizade que começa a ter um sentimento, um interesse maior, de repente. Sabe? Essas coisas nesse sentido também podem acontecer. Porque a Iemanjá, ela sempre vem trazendo o inesperado também, né? Ou algo que acontece muito rápido. De repente, sabe aquela coisa de conhecer alguém e, nossa, despertou em mim o sentimento de forma muito intensa e rápida. Enfim, vamos ver o que mais. Ou, por exemplo, se não for relacionamento afetivo. Se for uma questão profissional. De repente, fiz uma entrevista de emprego. Consegui. E na outra semana, já começo a trabalhar. Sabe? Essas coisas mais rápidas, né? Ou, passei no meu intercâmbio e mês que vem já estou mudando. Recebi uma oportunidade de transferência, de promoção na minha empresa. E aí, já começo a exercer esse novo cargo. Ou vou... Pra alguns, pode ser os dois. Uma promoção e transferência. Você sendo levado pra outro lugar pra assumir um cargo melhor. Mas tem essa coisa de outro lugar. Tá? Aí vai pegando. O que é pra você, você pega. O que não for, você solta. Mais uma para touro. Vamos lá. Mais uma para touro, por favor. Eu tinha certeza, absoluta certeza. Eu tô falando, gente, que tem essa energia do contexto afetivo. Eu tô falando, touro, né? E vocês não estão me dando ouvidos, tá? O amor, o coração. Algo que vai mexer com você realmente aqui. Pra muitos, 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 uma nova oportunidade afetiva. No mínimo, se for profissional, espiritual, qualquer outro contexto, né? É algo que vai te fazer muito feliz. É algo que vem realmente pra te trazer essa emoção à flor da pele, né? Tá? E aqui a carta da morte, que vem representando o fim, mas também o novo início, né? Então, como nós podemos interpretar isso, né? Um fim de um período taurino, onde você teve muita lapada na cara, na vida afetiva, né? Onde você se decepcionou demais, se desiludiu demais. Onde você teve realmente, não porque você foi vítima, mas porque era necessário pra sua evolução. Mas você teve realmente essas experiências muito marcantes e dolorosas, que te levaram, te direcionaram rumo a uma evolução e uma maturidade espiritual incríveis que você tem hoje, né? E você hoje também, já compreendendo melhor as relações, você já tendo mais, uma visão mais ampla do que é, né? Enfim, é como se você tivesse agora pronto, preparado, né? Pra viver um novo relacionamento. E você voltando a se abrir, né, Touro? Porque por muito tempo você, pelos traumas, pelos medos, pelas dores, estava completamente energeticamente fechado para novas pessoas e relações, né? Embora você quisesse, você mesmo se sabotava ou você não dava, né? Não se permitia. E agora você voltando a se permitir. É realmente um novo início. Um novo ciclo na vida afetiva, né? Ou um novo ciclo nesse setor, se o seu caso não for afetivo. É realmente um novo ciclo nessa área da sua vida. E um ciclo que vai te fazer muito feliz. Onde você vai encontrar boas pessoas. Onde você vai ter bons momentos, boas histórias. E onde, principalmente, a espiritualidade estará guiando os seus passos. Tá? Então, tome posse, Touro. Agarra que é teu. Viu? O que mais pra Touro? O que mais para Touro? Dez de Ouros. Realizações, né, gente? Tá? Aqui é o ápice da realização material. É a prosperidade, é a abundância, é o casamento. Ela também fala de questões de herança, por exemplo. Pra alguns, tá? Caso você tenha que... Porque nós temos a morte, nós temos o fim de um ciclo para o início de outro. Muito melhor. Com boas possibilidades. Então, de repente, é o fim de uma batalha judicial. Mas vamos ver o que mais. Sete de Ouros. Cinco de Paus. Tinha que vir, né, gente? Tinha que vir. Essa impulsividade de vocês, né, Touro? Ô, minha glória! Touro. Calma, Touro. Né? E o dois de espadas. Que engraçado. Porque é que claramente você tá pisando no freio. Claramente, Touro. É como se você estivesse recebendo o impulso pra fazer algo. Ou pra se entregar e se permitir uma relação, uma vivência, uma experiência, qualquer coisa. É isso que tá falando aqui. Você recebendo o impulso, mas você... Não sei se é negando. Mas é você... Calma aí. Pera lá. Calma. Calma. Né? Não tá sabendo muito bem como reagir. Porque, perceba, cinco de paus com dois de espadas. É engraçado. Por quê? Porque o cinco de paus, ele representa a reatividade, muitas vezes, né? O conflito. É o fogo. É a ação. Então, ela pede um pouco de paciência. Ela pede um pouco de cuidado, né? Com as atitudes impensadas. Mas, com o dois de espadas, é como se você estivesse freando um impulso. Entende a energia que tá vindo aqui? De repente, eu conheci alguém e comecei a sentir alguma coisa, mas já não tô sabendo lidar e tô querendo já me sabotar de novo. Touro, não faça isso, né, touro. Ao mesmo tempo aqui, não queira apressar as coisas. É como se você estivesse... Você é muito 880, né, touro? Claro, sempre. Mas, deixa as coisas irem fluindo. Não fique imaginando situações, projetando situações, criando situações. Deixa aí, deixa ver no que vai dar. Vai se entregando, vai se permitindo. Claro, dentro do que você deseja pra você mesmo. Se tudo estiver correspondendo ao que você espera pra você, por que você vai se sabotar? Por que você não vai se entregar? Então, assim, reconheça seus limites e vai. Entende? Reconheça o que você quer pra você e se permita. Eu vejo muitos aqui, nessas cartas que caíram agora, elas estão falando muito sobre alguém que tá pisando no freio. Que ela tá reavaliando, ela tá olhando, ela tá pensando, a oportunidade tá ali, a pessoa de repente tá ali, a proposta tá ali, mas ela tá muito assim, né. E de acordo com o baralho cigano, é algo extremamente positivo. É algo que vem em resposta ao que você tava esperando que chegasse. Ao que você tava querendo viver. Então, assim, não vejo por que você ficar tão em cima do muro, assim. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Então, é a voz dos seus mentores, a voz de Deus te encorajando a prosseguir, touro. Tá? Vamos ver o que mais. Agora, eu tava entrando nessa energia, veio outro contexto, veio uma outra... Não lembro se era uma outra música. É porque quando eu entrei nessa energia, abriram duas telas mentais. Uma era essa música que eu cantei. Agora, a outra... Calma. 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 Não tá vindo, já foi. Já foi. Se es foi. Se tiver aqui, volta. Oito de paus. Hum. E o dois de paus. Puxa vida. Puxa vida, né? Mais uma carta de dúvida. Mais uma carta de estou olhando, perceba aqui. Perceba, né? O oito de paus, ele vem trazendo as movimentações, os novos ventos, os novos horizontes, as novas propostas, né? É quando eu começo a deixar pra trás uma crise, um conflito, né? Um período, enfim, de outras buscas. E aqui no oito de paus é quando as portas começam a se abrir. As portas das mudanças, as possibilidades, os convites e tudo. Mas perceba que o dois de paus, ele fica olhando pra isso e assim, será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu me arrisco ou será que eu não me arrisco? Será que eu me jogo ou será que eu não me jogo? É. Eu troco a minha paz. Vocês têm muito isso, né? Eu troco a minha paz pra tentar me dar bem de novo com essa pessoa ou será que a minha paz vale mais? Ou será que eu vou ficar mais um pouquinho aqui, sabe? Então, é um medo, né? Não sei se é um medo, mas assim, foi tão difícil você ficar bem sozinho que será que vale a pena você se arriscar em uma nova relação de novo, de repente? Então, pra muitos tem esse questionamento aqui, tá? Mas, novamente, você freando o impulso, perceba? Você recebendo essa força, né? De realização, de ir em uma nova direção, mas você freando esse impulso que você tá recebendo. Mais uma, por favor, para touro. Três de espadas e... Oito de espadas, né? É engraçado porque... Embora... Perceba aqui o três de espadas com oito de paus, né? Embora esses ciclos dolorosos já pertencem ao passado, já estão no passado e o que vem pra mim é novo, é como se eu estivesse projetando essas dores no meu futuro e é o que me impede de dar o próximo passo. Então, claro, é isso. Não tem outra coisa. Porque o oito de espadas, gente, com dois de espadas... Aqui é uma pessoa que se sente presa, mas não tá. É uma pessoa que tem tudo pra se libertar, né? E aqui tem um contexto também, tem uma nuance de que, assim, é você contra a parede, né? Porque se você tá se sentindo preso, você também tem a oportunidade de ir em busca da liberdade, de se libertar, de enfrentar. Então, você vai ceder a esses pensamentos ou você vai enfrentar esses pensamentos, né? Então, tem muito isso, tá? E a espiritualidade te falando, touro, você não precisa mais se privar disso. Você não precisa mais temer isso. Você precisa voltar a viver algumas coisas, voltar a se permitir algumas coisas. Parar de se sabotar tanto. E tem muito isso, eu quero ir, eu quero viver, eu quero me permitir, mas é como se eu sentisse que eu ainda não posso. Que eu sentisse que eu ainda não tô pronto, ou que não é o momento, ou qualquer outra coisa. Mas não é real. Esse sentimento não é real. É auto-sabotagem. Tá? Certo, touro? E a auto-sabotagem, gente, vou te falar. Às vezes, não é que a oportunidade tá aqui na minha frente e eu tô evitando ela. Às vezes, eu me saboto nas pequenas coisas. Então, assim, se eu quero um novo emprego, eu tô mandando currículo? Eu tô me especializando? Não? Então, você tá se sabotando. Você se sabota antes de criar a possibilidade. Se eu quero um novo amor, eu sei lá, tô saindo? Tô me permitindo novas amizades? Tô me colocando em lugares onde eu possa magnetizar essas pessoas, esses encontros? Ou eu tô dentro de casa o dia inteiro? Trabalho, casa, casa, trabalho e não sai, não faço nada. Você tá se sabotando antes de criar a possibilidade. Tem muitos taurinos fazendo isso. Você se sabota antes de criar a possibilidade. Então, de repente, você quer algo, mas o seu dia a dia te leva ao caminho oposto desse algo. Então, de repente, eu quero ter muito dinheiro. Eu quero construir um império financeiro, material. Mas você tá sendo... Como que uma pessoa que constrói um império material se comporta? Você tá se comportando assim? Estudando, trabalhando. Tentando uma, duas, dez, vinte vezes até conseguir. Ou na primeira vez que dá errado, você já... Então, assim. Seja verdadeiro com você, taurino. É um puxãozinho de orelha, mas faz parte. Seja fiel a você mesmo. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Receba, abrace esse impulso que você tá recebendo. E vença essa auto-sabotagem. Seja ela de que forma for. Porque entre você e o seu sonho, a única barreira são os seus pensamentos negativos. Tá? Vamos ver aqui a mensagem final pra vocês, taurinos. Nosso Instagram, arroba irradiar-se, viu? Já pulou. Claro. Então, a chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem, adquirida com as dificuldades, deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. Certo, touro? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.